Aquele Pai de Família com Jorge Moreno Rai, saiu do nosso maestro De quem é a autoria? Nem o Cão Sábio Nem o Cão Sábio, não lembro não Vai, Murilo, aquele ritmo lá Vai na frente que ele vai atrás Segura Agora Aquele Pai de Família juntou a família e botou no seu carro Foi se exibir nas estradas fazendo cortadas para tirar sarro O homem bibia e guiava e a esposa falava não corra assim Pense em nossos meninos que são pequeninos e podem ter fim Pense em nossos meninos que são pequeninos e podem ter fim Cala a boca, mulher azarenta, o poço não te aguenta, eu posso correr Eu vou beber mais uns tragos e ver os estragos que eu posso fazer Pisando no acelerador, forçando o motor, a poeira subiu E veio uma curva fechada, veio a derrapada e o carro explodiu E veio uma curva fechada, veio a derrapada e o carro explodiu O homem tá doce aguentando, todo arrebentado viu Quem restou, só ele que estava com vida para ver as vidas que ele mesmo tirou Levado a um hospital, foi passando mal como ele sofreu Passou mais de um mês internado, foi desenganado e também faleceu Passou mais de um mês internado, foi desenganado e também faleceu Cutuca burra papai Rapidinho, rapidinho Paulo, o que que tá jogando esse cabra cantando? Fala sério mesmo O que que tá jogando? Gostei da performance dele, viu É um cidadão catilogênico